Hoje, iniciaremos uma série biográfica sobre os presidentes do Brasil. O objetivo principal dos vídeos é apresentar informações pessoais de cada um deles, além de destacar os impactos de seus governos no nosso país e na construção da nossa história. Em 15 de novembro de 1889, uma aliança entre militares e membros da sociedade civil botava um fim ao reinado de Dom Pedro II. Iniciava-se então o período histórico conhecido como República Velha e o militar inaugurava o posto de presidente do Brasil. Seu nome era Manuel Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro, como ficou conhecido. Nascido em Alagoas no dia 5 de agosto de 1827, seu pai, Manuel Mendes da Fonseca Galvão, foi chefe de polícia, juiz de paz e vereador. E por influência paterna, todos os seus irmãos homens entraram para o Exército Brasileiro, sendo que três deles acabaram morrendo durante a Guerra do Paraguai. Os demais se destacaram na carreira militar e também política, estando à frente dos governos do Mato Grosso, Bahia e Alagoas. Marechal Deodoro ingressou ainda jovem na Escola Militar do Rio de Janeiro, concluindo aos 20 anos o curso de artilharia. Sua primeira participação em uma campanha aconteceu no ano de 1848 contra os revolucionários da Insurreição Praieira. Participou também do cerco a Montevidéu. No entanto, a virada em sua carreira veio a ocorrer devido ao seu desempenho frente ao 2º Batalhão de Voluntários da Pátria, durante a Guerra do Paraguai. Foi graças à sua participação na guerra que ele rapidamente passou a receber seguidas promoções. E por isso, manteve por muito tempo uma boa relação com o imperador. O rompimento com a família imperial só veio pouco antes da proclamação da república. E o próprio Marechal se colocou à frente dos rebelados que se negavam a cumprir as ordens do Ministério de Dom Pedro II. Com a governança da província do Rio Grande do Sul em seu currículo, ele acabou sendo escolhido como chefe do governo provisório, sendo posteriormente eleito, de forma indireta, o primeiro presidente da República do Brasil. Sob seu comando, a 2ª Constituição Brasileira foi elaborada e aprovada, extinguindo-se o poder moderador e a vitalicidade para o cargo de senador. Outra medida adotada em seu governo foi a determinação do banimento da família imperial para a Europa, rompendo de vez com a monarquia. No período que antecedeu a proclamação da república, havia uma movimentação negativa da Igreja Católica em direção às lojas de maçonaria, movimentação essa com o apoio do imperador. Como muitos dos militares e proprietários de terras eram também maçons, é possível que algumas das medidas adotadas pelo governo republicano tenham refletido a insatisfação desses grupos. A separação do Estado da Igreja, quando o catolicismo deixou de ser a religião oficial do país, pode ser citado como um exemplo disto. Além disso, os cemitérios passaram a ser laicos e o casamento civil foi instituído, retirando da Igreja a função que hoje pertence aos cartórios. Houve ainda em seu governo a criação do primeiro Código Penal brasileiro, a reformulação do Código Comercial e um movimento conhecido como a Grande Naturalização, no qual estrangeiros residentes no país tornavam-se automaticamente brasileiros. Mas os anos de governo de Marechal Deodoro foram marcados também por conflitos e divergências entre os diferentes grupos que o compunham. O próprio presidente tinha algumas discordâncias com seus ministros, e isso acabava por intensificar ainda mais a crise que assolava o país. Junto a tudo isso, o insucesso de Rui Barbosa frente ao Ministério da Fazenda deu início à derrocada de Deodoro na presidência do Brasil, decretando a imediata dissolução do Congresso. Contudo, a reação em forma de uma revolta armada, promovida pela Marinha do Brasil, o deixou sem alternativa, além da renúncia. Assim, após um ano e dois meses de governo provisório e nove meses de eleito, Marechal Deodoro deixava seu cargo à disposição do vice, Floriano Peixoto. Com isso, ele finalizou definitivamente sua carreira política, vindo a falecer no ano seguinte, aos 65 anos de idade. Marechal Deodoro não deixou herdeiros, mas, segundo alguns de seus biógrafos, tinha na figura do sobrinho Hermes da Fonseca a imagem de um filho e pode até ter influenciado para que, anos mais tarde, este viesse a seguir carreira política. Hoje em dia, o nome do nosso primeiro presidente surge como homenagem no local de seu nascimento e em diversos outros espaços públicos do nosso país. Tchau, tchau.